Olá amigos e amigas, estamos vivendo no século da luz. Não se deixe arrastar por ilusões, embora bem intencionadas. Raciocine imparcialmente e nada aceite sem entender. Se não compreende alguma coisa, não a rejeito. Procure aprofundá-la pelo estudo. Não se conforme com a pior das escravidões, que é a escravidão mental. Nascemos para ser livres e só o seremos quando raciocinarmos livremente. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com Mestre de Cerimônia e Radialista Everton Guedes. Jesus te ama!